Fala galera, Firmisa, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como a gente vai fazer um traje muito insano, muito simples de se fazer na sessão, sem risco de modo criador, sem risco de perder o segundo personagem, sem risco, tá galera, de perder trajes, que é o mais comum aí, tá, sem essa também de fazer com dois consoles, nada disso, tá galera, o traje é feito na sessão, cara, é muito simples e muito fácil de se fazer, vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One, ok? Mas antes, vamos até o nosso anunciante aí, o nosso patrocinador do canal Dark Soul, lá do canal dele, tá galera, dê uma força lá, e se inscrevam! Bom gente, primeira coisa que a gente vai necessitar, para estar fazendo esse traje ficar mais insano, a gente vai colocar o cinturão de paramédico, exatamente, então, para quem não tem o cinturão, e quem é do PS4, eu vou deixar o link abaixo do vídeo, para vocês estarem adicionando ao Social Clube, e para quem é do Xbox One, como não tem um job link para isso, tá galera, eu vou deixar um cardzinho aqui também, aqui em cima, tá, para pegar nas missões lá do complexo, aquela primeira missão do complexo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, ok? Olha só, o amigo já me enviou o convite para estar pegando o traje do paramédico, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, tá? Simples e fácil, tá? Como eu disse, para quem é do PS4, é só adicionar aí, ou clica no link aí, tá galera, e vai até a Social Clube para adicionar aos favoritos. Chegamos aqui, confirma em definições, eu não tenho tal serviço, é o amigo que me chamou, tá? E aqui, olha só, confirmo, tudo ok, assim que a gente aparecer, já vai estar com o traje, abre o menu de interação, e vamos colocar aqui uma escuta LCD, estilo acessório, pode ser um óculos, tá? E uma escuta LCD, ó, coloquei, puxo o telefone, aqui, tá? E aí é só sair do serviço, X, quadrado e X, para estar saindo do lobby. Assim que a gente restaurar na sessão, a gente já vai estar com o traje do paramédico. Quem é o host vai ficar com o azul, para quem não é o host, no meu caso aqui, fica com o traje verde, mas sem problema algum para isso, tá? Olha só, já estou com o traje, então, vamos salvar esse traje, pode ser numa Armonation, ou pode ser numa loja de roupas, como eu estou fazendo aqui agora. Então, primeira coisa, eu vou tirar a escuta LCD, ok? E vamos salvar aí, em qualquer slot, vou salvar aqui nesse terceiro, vou colocar aqui, paramédico, muito insano, tipo try hard, tá galera? Insano. Olha só, vamos vir aqui na parte de camisas, e vamos até a opção de biquíni. Eu estou fazendo para o feminino, olha só que fica ali, tá galera? O crachazinho ali do paramédico. E aí, vocês escolhem a cor, eu vou fazer como o branco mesmo, né? Com o branco, tradicional branco. E nas calças, a gente vai vir nessas meias 3 quartos. Escolhem também do jeito que vocês quiserem, e acharem melhor aí. Eu vou seguir o tradicional do branco, ok? Olha só, vou colocar, e aqui galera, vamos retirar só o bonézinho. Vou tirar o boné. E aqui a gente vai poder salvar, dessa forma, eu vou salvar no último slot, tá galera? Olha só, vou salvar aqui, é mais fácil, tá? Como traje 19 mesmo, novo traje 19. Venho na seção de camisas, venho aqui na penúltima opção, que é coletes, e vamos colocar aqui o colete de número 21. Exatamente, é este aqui ó, colete de placa pêssego. Comprem, veja que o crachá ficou nele, e vou salvar no traje 19, em cima do que a gente salvou anteriormente, ok? Agora a gente vai comprar um macacão, que vem com aquelas máscaras químicas, tá? Qualquer um desses aqui, não precisa salvar. E vamos até um telescópio, pode ser no apartamento, pode ser aqui na praia também. Correu em direção ao telescópio, setinha da direita, aperte o menu de interação, estilo, e venha no traje 19. Clico e saio de perto, olha só. Vai pegar a máscara química, e vamos salvar esse traje novamente. Tá vindo aqui na loja de máscaras mesmo. E vou salvar em cima do traje 19. Vamos lá, ok. Salvei. Agora a gente vai até o serviço titânico. Option, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, um serviço titânico. Vamos colocar para jogar. Confirme em definições e vamos jogar. A gente tem que aparecer com a máscara, porém sem o colete. Olha só que deu certo, ok? E aqui agora a gente vai até uma Arbonation. É a única loja que fica acessível para a gente. Então tem várias lojas aqui da Arbonation. Chegando aqui, vamos retirar a máscara. E vamos salvar no traje 19. Estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá galera? Mas pode ser aí em qualquer slot. Olha só, agora galera, simples, tá? É só sair do serviço, ok? Puxa o telefone, X, quadrado e X para estar saindo. Vamos restaurar aqui mesmo, próximo da Arbonation. E assim que a gente restaurar, dessa forma, agora a gente vai colocar o traje do paramédico. Exatamente. Olha só. Menu de interação. Venho no traje do paramédico, tá? E agora vamos para um outro lobby. Serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, missões competitiva, porco fardado ou um caminhão de problema. Tá? Fica aí a critério de vocês aí. Chegou aqui, muito importante, tá galera? Na opção de roupa, aqui ó. Coloquem setinha para a esquerda, posse do jogador. Confirmem definições, chamem aí quem vocês quiserem. Abram o lobby, obviamente, tá? E aqui, quero mandar um salve aí para o perturbado. Chegou aqui no lobby, dando aquela moral. Obrigado aí, parceiro. Tamo junto. Coloquem para jogar. Venho na última opção, traje possuído, uma seta para a esquerda e... BAM! Já pegou, tá? O cinturão. Confirmo aqui para jogar, tá galera? Insano, simples, rápido e muito fácil. Sem modo diretor, obviamente, né? Que não está funcionando. Sem modo criador, sem dois consoles. Tudo feito na sessão. E podem ir fazendo testes aí, tá galera? Para descobrir várias combinações aí que vocês podem fazer dessa forma. Ok? Começou aqui, vamos colocar novamente ou uma escuta LCD ou então um respirador, tá? Para estar salvando. E aqui a gente vai até o criador. Ou então, completem a missão. Ok? Eu vou para o criador para ficar mais rápido, tá galera? Mas sugiro aí que completem aí o porco fardado. Cria uma sessão de convite. E é só alegria, tá galera? Insano e muito fácil de se fazer, tá? Infelizmente, galera, muita gente perguntando sobre o modo diretor. Ainda não temos previsões. Nem sabemos se vai voltar. Vamos esperar aí as próximas atualizações. Próximas DLC. E enfim. Tá galera? Tá difícil, mas a gente vai se virando como pode. Agora é só salvar, tá galera? E aí, coloque aí do jeito que vocês quiserem. Vou salvar aqui como cinturão. Ok? E vou mostrar duas formas, tá galera? Podem colocar aqui, ó. Luvas. Ok? Da cor que vocês quiserem. Podem colocar também aqui o cachecol. Mas se colocar o cachecol, vai sumir ali o crachazinho ali, tá galera? Então, eu vou salvar um também com o cachecol. E vou deixar um salvo também com o crachazinho. Ok? Vou colocar aqui o cachecol. E vou salvar este aqui também. Este cachecol preto aqui mesmo. Ok? E vou salvar aqui nesse outro slot. E aí, a gente pode diversificar com o crachazinho ou com o cachecol. Ok? E também dá para colocar o capacete balístico. Se você tiver um capacete branco colorido, né? Que em breve aí eu vou estar trazendo para vocês, tá galera? Muita gente me pedindo. Ok? Olha só. Vou colocar aqui o balístico preto. Que combina também muito top. E vejam aí, tá galera? Depois que eu gravei e editei o vídeo, como ficou o meu traje com o capacete branco, tá? Tá aí. Só mesmo para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Like no vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão em Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.